Um motociclista sofreu graves ferimentos após um acidente no cruzamento da rua Abrão Caixe com a Cavaleiro Torquato Rize nesta tarde em Ribeirão. Moradores deram suporte ao rapaz até que o corpo de bombeiros chegasse e encaminhasse ele para um hospital. Segundo os populares, o local vem sendo palco de constantes acidentes por conta da imprudência dos motoristas que desrespeitam a sinalização de pare. As imagens foram gentilmente cedidas por Fabrício Curi Dantas.